E é, gente, é medo de acompanhar o mesmo, tô aqui, entendeu? Não estará em beleza, a gente tem beleza, a gente esconde, entendeu? A gente tem beleza, a gente não aceita, e eu mando essa. Eu tô louco, 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 eu tô louco. Eu tô louco, 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 eu tô lou Me, me, me